Carapicuíba, região metropolitana de São Paulo, amanheceu assim. Polícia civil nas ruas. Presos chegavam a todo momento no primeiro distrito policial. O foco dos mandados de prisão eram em pessoas envolvidas com o tráfico de drogas na região. Nossa equipe acompanhou também os agentes em diversos pontos estratégicos dos criminosos. Da Tena a gente segue aqui acompanhando a operação agora em outra localidade, uma comunidade também em Carapicuíba, essa viatura, não só essa, como outras também descaracterizadas mais à frente, estão indo até um bunker, um verdadeiro bunker com grande quantidade de drogas que os traficantes ainda iriam distribuir para os pontos de venda aqui na região. Grande movimentação aqui nessa comunidade, alguns presos já no outro lado da via e outros também já dentro aqui dessa viatura. Já o bunker, com grande quantidade de drogas, foi localizado em uma viela para cá. E agora os policiais estão entrando exatamente em outra casa para verificar se há outros procurados também da polícia. Os agentes encontraram o chão, nome dado pelos bandidos ao local onde armazenam as drogas antes de enviarem para os pontos de venda. Muitas drogas que ainda estão sendo contabilizadas. No local, o responsável por vigiar o estabelecimento foi preso pela segunda vez. da Tena. A polícia civil conseguiu entrar aqui, a casa de um dos alvos dessa operação. Um homem que é responsável por recolher o dinheiro do tráfico. Com a chegada dos agentes, o homem conseguiu fugir pulando o muro. Se encontrado, ele pode responder até, olha, por crime ambiental. O rapaz sequer tinha autorização para manter animais silvestres como esse em casa. Carro e moto dos criminosos foram apreendidas. A operação chega ao longo do dia para cumprir outros mandados de prisão e apreensão. A polícia civil, com o apoio da Guarda Civil, vão realizar bloqueios no trânsito também para fiscalização de carros irregulares. Estabelecimentos também serão fiscalizados. É a chamada Operação Carapicuíba Mais Segura. O cara, te amo, pai, até daqui a alguns anos, pai, se ao invés de dizer isso, por que que antes ele não foi trabalhar, não foi procurar emprego ao invés de roubar as pessoas, colocar em risco a vida das pessoas, sei lá, se matou alguém? Não, 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 não.